Ai Fera, que multimídia em, Ford Ranger nova, impossível comprar um carro desse e não ter essa daqui Fera Todo ecossistema de internet, olha que legal, navegador, a gente pode botar aqui Waze, Youtube, Facebook É Fera, é só botar aqui, top né, é uma multimídia maneira mano, animal Fera, olha que top E olha o tamanho, o meu palmo inteiro aberto ó, bem maneiro né, larga o dedo no like aqui e marca teu amigo que tem a Ranger Porque essa aqui Fera, é animal, no comparativo dela com a original, Fera, olha a diferença, Ford Ranger Embaixo, multimídia original, em cima, multimídia da Star mano, é muita diferença né Olha o tamanho dessa tela, meu palmo integral aqui ó, top né, olha que legal A gente vai ter aqui, sistema de internet, navegador pra ir nos sites, aqui eu baixo Waze, Facebook, Youtube e o que mais você quiser Spotify, sistema Sync, simulação do Sync da mídia original né, na tela, é mano, estrelar Fera Marca seu amigo que tem uma Ford Ranger que não tem como, você comprar a Ford Ranger de entrada e ficar com a tela desse tamaninho aqui né Fera Valeu, manda ele vir aqui na Star, um abraço, larga o dedo no like e a gente tá te esperando Fera